Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Entre Livros e Leituras para Grandes e Pequenos, um bate-papo sobre os livros literários aprovados no PNLD 2022, um podcast da Companhia das Letras. Eu sou a Rafaela de Iabe. Neste episódio, conversamos sobre os livros A Casa, que traz o famoso poema de Vinícius de Moraes, e o belíssimo A Show, da autora paulistana Aline Abreu. Para conversar desses livros hoje com a gente, está aqui a Érica Faria. A Érica, além de conhecida, né, das pessoas que acompanham a Companhia na Educação, é mestra em Educação pela Universidade de São Paulo e formadora de educadores e gestores em projetos ligados à formação de leitores e escritores em diferentes municípios do país. É também autora de materiais didáticos e ministra aulas no curso de Pedagogia e de Pós-Graduação Literatura para Crianças e Jovens pelo Instituto Vera Cruz. Antes de começar o podcast, vamos ao nosso famoso aperitivo, né, e o aperitivo é escutarmos juntos o poema A Casa, na voz da atriz e contadora de histórias Suelen Ribeiro. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque vinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número zero. O livro A Casa traz o poema de Vinícius de Moraes, que faz parte da coletânea A Arca de Noé, publicada originalmente em 1970. No poema, Vinícius constrói uma casa muito engraçada, que não tinha teto, não tinha nada. Anos depois, a poesia foi musicada pelo Toquinho. O poema se tornou um clássico da literatura e do cancioneiro infantil. E hoje em dia, é difícil quem não o conheça. E junto com a casa, a gente trouxe para o bate-papo o livro Achou, da autora Aline Abreu, que escreveu e ilustrou a obra. A Aline se considera, como ela mesmo gosta de falar, uma escritora de palavras e imagens. E nessa dinâmica entre imagem e palavra, Achou propõe aos leitores pequenos, e para os grandes também, uma postura ativa, convidando quem lê a procurar o que está escondido pelas ilustrações. E para falar desses dois livros incríveis, estamos aqui hoje com a Érica. Tudo bom, Érica? Tudo bem, Rafa? Então, a gente colocou na roda de hoje, nesse bate-papo, dois livros que trabalham uma relação bem importante entre texto e ilustração. Quais são, você acha, as aproximações que a gente pode fazer entre um livro e outro a partir desse jogo entre imagem e palavra? Bom, Rafa, a relação entre texto e imagem em ambos os livros é um convite já feito para os pequenos leitores interagirem com a obra. Essa relação amplia novas leituras, novos jeitos de ver, de interagir com essa obra. Mesmo no caso de A Casa, que é um poema já conhecido, muito, como você mesma disse, acho que é difícil alguém não conhecer, ele é ampliado nesse livro pelas ilustrações de Silvana Rando. Então, os pássaros estão por trás do desaparecimento da casa, que não tinha nada. Esses pássaros que vão arrancando, que vão tirando. Onde está, né? Então, traz um lugar, uma possível interpretação, amplia o jeito de pensar essa casa que não tinha nada. Isso provoca o engajamento de quem lê, né? Desde cedo, a gente coloca as crianças num lugar ativo e num lugar investigativo também, né? As crianças sabem que elas têm que procurar coisas ali na ilustração, procurar coisas no texto, né? O mesmo acontece em A Show. É uma história parecida, né? Em termos de o que eu tenho que procurar nas ilustrações, e traz algo que eu acho incrível, que é uma história paralela, protagonizada por formigas, né? E quem lê pode escolher esse percurso. Observar toda essa trilha das formigas, e depois ir lendo o texto, fazendo isso junto, ou fazendo isso depois. Então, isso abre muitas possibilidades para o leitor ler da forma como ele quer ler, né? E a imagem aqui, ela é entendida como texto, né? Isso quer dizer o quê? Que ela está articulada com o texto, ou ela está também produzindo sentido. E isso, aparentemente, tem um espaço entre essas imagens e o texto que o leitor pode preencher conforme o seu repertório, conforme as suas experiências. Então, trazendo e enfatizando mais uma vez esse papel ativo do leitor. E são habilidades de leitura muito sofisticadas, né? Que são exigidas por obras como essas, né? Mas, ao mesmo tempo, as duas obras parecem propor para o leitor uma espécie de brincadeira, né? Uma espécie de jogo. Tem um quê de lúdico. Você acha que é comum, é importante, que essa ludicidade esteja na literatura infantil? Como é que isso acontece nessas duas obras? Bom, acho que quem nunca brincou com um bebê ou viu, né? Alguém brincando com um bebê de achou, cuti, achou, esconde, né? Onde está? Cadê? Às vezes é um... Cadê, né? Não põe um paninho no rosto e tira, e a criança gargalha. Então, tem uma brincadeira que é muito típica das crianças pequenas, ou, para falar, das crianças ainda pequenas, mas não bebês. Essa coisa de brincar, de esconder coisas, ou de se esconder, né? Às vezes a criança esconde só o rosto e acha que está inteiro escondido. Então, tem muito, né? Isso na educação infantil, eu acho que é o lugar que mais isso acontece. Então, o Achon, a forma como a autora, né, concebe o leitor, ela vai fazendo, ela vai trazendo esse repertório lúdico infantil, e vai permitindo, né, que as crianças interajam com a obra e se conectem com ela de um jeito muito especial, né? Que se aproxima muito das brincadeiras que acontecem no seu seio familiar ou mesmo na escola. A casa também propõe esse jogo de imaginação a partir do que falta, né? Porque não está lá. Porque é só uma casa que não tem nada. Ela vai saindo coisas, vai tirando, né? Não tem teto, não tem janela, não tem parede, não tem nada nessa casa. Então, também é um jogo de imaginação interessante, né? Que provoca... É uma situação inusitada, traz um certo... Absurdo, né? Um não-sense. Um absurdo que é típico do pensamento da criança também, né? Sim. As crianças adoram brincar com isso, né? Com essas coisas que são absurdas. Então, acho que a brincadeira vai engajando esse leitor na obra, na leitura, fazendo com que ela se sinta também de algum modo o autor, né? A autora, enquanto lê e vai interferindo na narrativa. Então, acho que, com certeza, esses aspectos lúdicos estão muito presentes na obra e na forma de ler a obra, né? Vou contar um caos aqui. Confesso que quando eu descobri que a gente ia publicar a casa como um livro, né? Fiquei pensando, falei, caramba, vocês vão ilustrar? Não tem como ilustrar um livro como esse, né? E daí eu fiquei lembrando desde a minha infância que eu imaginava que a casa fosse uma série de paredes, né? Porque não tinha teto, não tinha nada, mas pra mim tinha paredes, né? Eu lembro que quando chegou o livro na editora, eu fui correndo pra ler o livro que eu queria saber como é que tinha conseguido, né? Transpor essa situação inusitada e absurda pra imagens, né? E eu achei a saída que a Silvana achou, né? Pra essa casa tão diferente muito boa, né? A sacada com os passarinhos. Eu também fiquei pensando nisso como ilustrar, né? Genial, incrível. E fico pensando que poderiam ter outras, né? Sim! E isso poderia ser um palpite de pensar como seria essa casa pra você, na sua imaginação, antes de ver essa da Silvana, né? Então acho que esse também é um jogo interessante de fazer com as crianças, assim, de quatro, cinco anos. Muito bacana! E outra coisa que é muito forte nas duas obras aqui é quase um jogo sonoro, né? Com as palavras. Que aparece tanto na casa quanto no achou. É uma marca importante? Como cada uma das obras dá conta disso? Ah, eu acho que tem. São marcas importantes nesses livros, né? É o uso da palavra enquanto brinquedo, brincadeira, né? O Barthes diz que o poeta é aquele que brinca com o corpo da mãe, né? Entendido como a língua materna. Então como que a gente brinca? Como que o poeta brinca com essa linguagem, com essa palavra de uma forma tão interessante, que tensiona, que produz novos sentidos, né? E acho que tem uma coisa forte nesses textos que são as rimas e o ritmo que o texto apresenta. O que vale aqui ressaltar é que como que esses ritmos entregados pelo poema, pela história, pelo texto, né? As rimas e os sons que elas produzem, né? Como que isso tudo impacta a leitura? Que efeito produz no leitor, né? Mais do que identificar a rima pra saber que isso é uma rima ou pra saber que essa palavra rima com a outra, como que isso afeta a experiência leitura, né? Então, acho que isso é um ponto interessante e que não tem como não considerar esse jogo sonoro das palavras e que é tão único e singular em cada texto, né? Sobretudo nos textos poéticos. Eu vou ler aqui um trechinho do Achou pros ouvintes conseguirem entender o jogo poético que tem nessa obra. Pinguim anda sempre assim e assim. Aquele assim assado é porque saiu atrasado. Uma graça, né? Então, é essa proximidade com sonora das palavras, mas também com as características do animal, com o jeito de andar, né? Assim, assim, vai lembrando mesmo o ritmo do andar desse pinguim que é tão peculiar, né? E pra gente terminar essa primeira parte da nossa conversa, né? Nos dois livros a gente já comentou um pouco sobre isso. Tem algo pra ser buscado, né? Algo que não está lá e que convida o pequeno leitor pra uma interação. Um jogo durante a leitura. Você falou um pouco do cadê e a brincadeira de esconder. Como é que se dá esse jogo dentro do Achou? E o que a gente tem que buscar na casa quando lê? Acho que em Achou, né? Cada página dupla tem um mundo ali, um pequeno mundo, né? E tá sempre conectado esse mundo por uma presença que é silenciosa que é das formigas. Isso propõe questões, né? Que falam sobre o que aparentemente não está lá mas está, né? É aquela brincadeira, né? Onde está o bolo? Onde está o bebê jacaré? Onde foi todo mundo, né? E isso que vai marcando praticamente toda a narrativa chega no final isso muda, né? Porque fala todo mundo junto e o Achou tá todo mundo lá tá todo mundo lá todo mundo achado encontrado, né? Então, acho que tem esse lugar de procurar algo e que essa resposta vem lá no final. Agora, no livro A Casa cada verso já apresenta algo que a casa não tem, né? Tá indicando a ausência a falta mas há uma afirmação no final né? A casa era feita com muito esmero Então não tá lá mas foi feita tá lá Então, acho que esse jogo que tem e não tem de esconder e achar de estar ou não estar é um jogo interessante que as crianças adoram e presente em ambas as narrativas de formas diferentes né? Como eu destaquei agora O Achou deixa explícito né? Essa brincadeira do procura e acha né? Quase a gente poderia dizer que é um livro interativo né? Que convoca o leitor pra essa procura ativa né? A lá onde está o Wally e faz isso com o texto e com a ilustração né? Faz isso intencionalmente explicitamente ali pro leitor ver só nessa história paralela né? Entre aspas das formigas que isso não ocorre e porque tem um jogo de esconder porque a filha formiga se perde da mãe formiga né? Então ela está procurando elas se perdem elas se encontram depois elas se perdem de novo no final da narrativa então só que isso não está posto no texto né? E aí precisa um leitor mais atento para conseguir essa observação essa análise dessa história das formigas do percurso das formigas né? Isso que você fala da história paralela das formigas né? O que é interessante é que a história continua depois que o livro principal terminou né? Então aparecem o autor a autora vai aparecer uma espécie de informações guarda do livro e a narrativa paralela está continuando né? É comum isso? As crianças já acham inusitado? Como é que faz para trabalhar? Elas entendem que acabou mas não acabou? Então de novo exige-se leitor muito atento quer dizer não se acostume com o final sendo o final porque na verdade nesse livro não é né? Eu costumo dizer que é um final uma história cíclica porque quando a gente acha que terminou nessa história para a das formigas elas estão perdidas de novo e aí isso remete o começo da história é como se fosse de novo todo aquele processo que a gente acabou de brincar e acabou de ler e acabou de ver então eu acho que isso exige um adulto também um mediador de leitura para ajudar as crianças a observarem isso e cria um efeito cômico também do de novo para as crianças é muito bom muito bom mesmo esse final inusitado que remete ao início a procurar tudo de novo essas formigas a percorrer essa trilha é muito interessante e agora a gente podia falar um pouquinho sobre práticas de leitura para esses livros o que você imagina pensando a experiência de leitura com crianças bem pequenas com essas obras quais estratégias seriam possíveis principalmente pensando cada livro específico não sei se você quer começar pelo achou bom nós detalhamos aqui aspectos importantes de serem considerados então a gente está a gente quer que as crianças participem de uma experiência de leitura desde bem pequenas essa defesa mesmo elas não sabem ler convencionalmente as crianças pequenas mas elas podem interagir e atuar como leitoras nessas situações em que alguém algum adulto seja um responsável um familiar ou seja professora professora desde que eles leiam para as crianças essa é uma defesa importante as crianças estão lendo quando ela ouve uma história e participar de uma comunidade de leitores que troca que discute que conversa que aponta quando as crianças são menores que gesticula que imita com o corpo que também vai lá procurar esconder algo para procurar que as crianças fazem é fazer parte dessa comunidade de leitura então o papel do mediador nessas situações é ir trazendo dando luz colocando em foco algo que a obra possua que mereça ser discutida algo que as crianças trazem então observar muito como que a criança reage diante de cada trecho lido de cada parte e voltar a ele ou ficar nele durante a leitura para explorar Érica agora pensando numa estratégia prática para começar a leitura do Achou você tem alguma sugestão para o mediador? Tenho sim Rafa numa situação então de sala de aula acho que a gente tem a oportunidade de procurar as crianças para pensar junto o que está escondido desde a capa então na capa a gente já pode explorar porque tem muitos elementos escondidos lá alguns elementos coloridos elas vão se destacando na ilustração e fazem pensar o que será? que eles têm cores mais chamativas e outros talvez menos o que tem aqui? isso pode provocar as crianças a falar sobre eles numa situação de leitura compartilhada em sala e nomeando e apontando e vendo coisas muito diferentes ali ou que a princípio não consegue identificar mas fala provoca um estranhamento ali sabe? falando ainda dessas ilustrações não achou eu acho impressionante aquela página dupla quase inteira em branco que destoa do livro inteiro e que daí tem só uma ilustração à direita com o bico do tucano e uma pergunta aonde foi todo mundo? essa página é incrível chama muito a atenção não só nossa dos adultos como das crianças é uma espécie de ponto de virada narrativa porque virando a página todas as personagens que estavam sendo procuradas durante a narrativa durante a história estão ali juntas né aquelas que foram achadas em cada ilustração aí a palavra achou aparece várias vezes só que aqui tem uma mudança que não é mais seguida de uma interrogação e sim de um ponto de exclamação então quer dizer agora achou de verdade todas elas estão juntas ali né e daí a gente pensa que resolveu né tá todo mundo achado né só que não né é bem isso e pensando em termos de alfabetização né é super interessante falar achou e achou né e mostrar como isso tem um símbolo do lado né isso é algo que pode ser explorado também eu imagino a gente não vai discutir o sinal de pontuação com as crianças né mas com certeza esse efeito de sentido do uso do ponto de interrogação e da exclamação precisa ser revelado na voz na entonação de quem lê né e sim as crianças bem pequenas podem perceber essa diferença que é super importante no sentido ali posto né no sentido que é construído bom tava se eu tava se eles estavam perdidos agora não estão mais e o jeito de falar isso é diferente em relação a casa Érica você tem alguma sugestão de propostas de encaminhamento pra leitura dessa obra a casa tem vários caminhos também de leitura né então dá pra iniciar uma conversa sobre o desfecho do texto e da ilustração né perguntando em sala assim vocês conhecem uma casa sem teto sem chão sem parede dá pra falar com grupos sobre diferentes moradias vocês já encontraram algum tipo de casa assim né como pode ser feita uma casa assim de que materiais as casas podem ser feitas é vocês sabiam que existem casas feitas por exemplo de barro de palha será que é um tipo dessa casa é um novo tipo de casa né é eu acho que essa discussão das diferenças de de tipos de casa de moradia é podem aguçar a imaginação de como que é essa casa do poelo né que casa é essa e a gente tá falando tanto de casa né esses são dois livros que a gente conversou bastante sobre a leitura deles dentro da escola mas são livros que também são muito profícuos de serem lidos né dentro do ambiente da casa né eu brinco que é quase quando a gente tem certidão de nascimento de brasileiro a gente vem ali um anexo que diz lerás a casa ou escutarás o poema né você tem que saber essa história né faz parte do repertório né todas as canções e poemas da Arca de Noé e a brincadeira do esconde acha né que a gente faz tanto dentro de casa nos contextos familiares então assim me parecem livros que são muito também profícuos e que rendem muito leituras em casa você falou muito sobre as crianças pequenas integrando a comunidade de leitores da escola os pais os familiares integram essa comunidade de leitura a essa comunidade escolar como é que a gente faz pra aproximá-los né dessa comunidade leitora que é a escola sem dúvida que fazem parte né a escola precisa pensar como ampliar essa comunidade de leitores aquela que existe dentro de sala de aula pra fora dos muros da escola isso inclui as famílias é um grande desafio que a gente enfrenta né de como agregar todas as famílias e acho que existem alguns caminhos importantes né de considerar então a escola precisa comunicar à família que essa é uma prática muito importante pras crianças sim estamos pensando na formação leitora mas a gente sabe que a literatura ela contribui pra gente pra uma formação psíquica pra uma formação que permite se ver no mundo olhar o mundo de um jeito diferente né com outros olhos ou vários olhares várias perspectivas e considerar né pra formar em seguida uma postura mais crítica diante de algum fato de algum acontecimento então se a literatura contribui tanto pra isso como que a família pode contribuir e eu acho que a escola pode ajudar além da compreensão dando sugestões de como ler com as crianças né o poema a casa ele é cantado muito facilmente né vamos cantar junto com as crianças vamos olhar essas ilustrações como que elas aparecem né como que vão apreciar juntos acho que a ideia é a experiência de estar junto com a criança e ler né então pode um convite pode um texto explicando pode uma dica de como explorar os livros é importante que a escola também assuma esse papel que é importante na formação das famílias com as crianças né pode falar sobre isso na reunião de pais começar com a abertura com uma leitura mediada com certeza né nada como passar pela experiência de leitura entender sentir na pele o que que é essa experiência de leitura pra entender a importância dela e nenhuma mãe nenhum pai nenhum responsável quer negar esse direito pras crianças né então acho que a gente pode fazer um trabalho conjunto escola família em prol dessa formação da criança não só formação leitora mas a formação dessa criança como um sujeito que é que tem um todo é integral né essa formação integral da criança o papo tá muito bom Érica mas infelizmente a gente tá chegando ao fim do episódio de hoje queria te agradecer muito obrigada por essa conversa maravilhosa eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui Rafa e este foi o Entre Livros e Leituras para Grandes e Pequenos um bate-papo sobre os livros literários aprovados no PNLD 2022 podcast da Companhia das Letras muito obrigada a todos os que nos escutaram e nos acompanhem nessa roda de leitura nos encontramos em breve para falarmos de outros dois livros boas leituras e até a próxima esse podcast contou com apresentação Rafaela Deiab e Érica de Faria Dutra roteiro Carla Quinzo leitura e interpretação Suelen Ribeiro produção Alex Caires gravação e mixagem Estúdio Central 3 edição Paulo Júnior